Olá, tudo bem? Sou a uva do Japão, ou bananinha do Japão, como queiram. Como o meu próprio nome diz, eu vim lá do Japão. Estou longe de casa, né? Mas não tem problema, pois assim posso estar aqui falando com vocês. Sou da família das Hanácea, sou frutífera e por isso posso te alimentar, pois meus pseudos frutinhos são docinhos e fáceis de pegar. Isso mesmo, pseudos, que quer dizer falso, pois a parte adocicada que é consumida não são frutos, mas sim os cabinhos pedícelos, que quando se desenvolve se tornam adocicados e comestíveis. Sabiam que fazem até geleia dos meus pseudos frutinhos? Como podem ver, não sou uma árvore de porte muito grande, mas faço uma sombrinha se você precisar. Claro que os IPs já disseram algo sobre perder as folhas no inverno. Eu também perco, pois também sou uma decidua. O bom é que vocês podem me abraçar e até subir em mim, pois ao contrário da minha vizinha aí do lado, não possuo espinhos. Bom, espero que tenham gostado de mim ou dos meus pseudos frutinhos, mas não esqueçam de ir ali conversar com a espinhenta aí à frente. Sayonara! Arigato! Arigato! Arigato!